D. Manuel III, cardeal presbítero da Santa Igreja Romana, do título de Santo Antónimo dos Portugueses, no campo de Marte, por merced de Deus e da Sé Apostólica, da Triarca de Lisboa, aos que esta carta virem, saúde, paz e bênção. Fazemos saber que, sendo necessário prover a cura das almas das paróquias de Santa Maria Magdalena de Abosnegros, Nossa Senhora de Aboguris da Amoreira, Nossa Senhora da Ajuda das Raeiras, Santa Maria de Óbidos, São Pedro de Óbidos, Sagrado Coração de Maria de Olho Marinho, São Sebastião do Sobral de Lagoa e Nossa Senhora da Piedade de Urval, Vigararia de Caldas da Rainha Peniche, Conselho de Óbidos, devemos por bem confiá-las aos cuidados pastorais do presbítero Ricardo Filipe Oliveira Figueiredo, que nomeamos parco da mesma, com os direitos e obrigações inerentes a este murnos, segundo a lei da Igreja e o que circunstâncias especiais aconselharem. Por mais este título, o consideramos nosso especial colaborador e asseguramos-lhe a confiança e auxílio indispensáveis ao bom desempenho da sua missão, assim como a estabilidade no ofício que o bem das almas requeira. Exerceria de tal modo o seu ministério de ensinar, santificar e governar que os fiéis e toda a comunidade paroquial se sintam de facto membros vivos da Igreja de Ocesana e Universal. Seja a sua atividade pastoral sempre penetrada de espírito missionário para abranger, como deve, quantos vivem nestas paróquias. No desempenho do munos de ensinar, pregue a palavra de Deus a todos os fiéis para que estes, fundados na fé, na esperança e na caridade, cresçam em Cristo e, reunidos na comunhão da Igreja, ofereçam ao mundo o testemunho de amor que o Divino Mestre o recomenda. Seja diligente em garantir a todos uma adequada formação catequética e apostólica e não descure a evangelização dos que ainda não conhecem Cristo. Empenhe-se de modo particular em promover a dignidade do matrimónio e da família. No trabalho de santificação das almas, procure que a celebração do sacrifício eucarístico seja o centro e o ponto culminante de toda a vida da comunidade cristã. Recorde a sua obrigação de, em todos os domingos e dias de receito, aplicar a missa pelo povo que lhe foi confiado. Esforce-se ainda para que os fiéis se alimentem no Espírito pela graça de Deus, recebendo com devoção e frequência os sacramentos e participando de modo consciente e ativo na liturgia. No cumprimento do dever pastoral, procure conhecer bem o próprio rebeio e, sabendo-se ao serviço da Igreja, promova o progresso da vida cristã, quer nos indivíduos, quer nas famílias, quer nas associações, sobretudo de apostolado, quer ainda em toda a comunidade paroquial. Visite as famílias e as escolas segundo as exigências dos seus alunos pastoral. Atenda diligentemente os adolescentes e os jovens. Manifeste especial predileção pelos pobres e pelos doentes e seja sinal do amor de Cristo para com os mais desprotegidos e necessitados. Não dispure o património da paróquia e tenha especial cuidado em observar as normas canónicas relativamente ao arquivo e livros paroquiais. Mantenha-se unido aos outros sacerdotes e sinta-se por responsável pelo bem de toda a Diocese. Lembre-se que os bens materiais adquiridos no exercício da sua missão andam intimamente ligados ao mundo sagrado. Socorra, pois, generosamente, as necessidades materiais da Igreja segundo as próprias disponibilidades e as indicações superiores. Finalmente, esperamos que os paroquianos o recebam como legítimo pastor e o auxiliem no bom desempenho da sua missão. Todos se lhe devem unir pela oração e pela atividade apostólica. Concorram para a sua côngrua sustentação, de modo que, liberto de absorventes de preocupações económicas, possa dedicar-se inteiramente ao serviço evangélico da comunidade paroquial. Esta nossa carta será lavrada em duplicado, um exemplar que servirá de título ao paro e o outro que será arquivado na pura e a patriarcal. Dada em Lisboa, aos 16 de mês de julho do ano de 2017, no 15º domingo do tempo comum, Manuel Cardeal Padriano para a sua côngrua sustentação.